Pedro Nolasco, Cariacica, Espírito Santo. Aqui começa a nossa viagem, e a dessa turma também. Todo mundo aqui tem um destino. Plageira. Belo Horizonte. E para não perder o trem, tem que chegar cedo na estação. Agora essa senhora acordou hoje. Ah, eu voltei quase. Então vamos lá. A Estratus. A Estratus foi criada por empresários capixabas e mineiros no início do século XX. A ideia inicial era ligar a capital capixaba, a Diamantina, em Minas Gerais. Mas com a descoberta de uma jazida de minério em Itabira, o projeto foi alterado. A ferrovia começou transportando somente minério. E mais tarde, passageiros. Por onde passava, o trem ajudava no desenvolvimento de pequenos vilarejos do interior. E mais tarde, se transformariam em cidades importantes, como Colatina, no Espírito Santo, e Governador Paladares, em Minas Gerais. Esse é o único trem de passageiros no Brasil que faz viagem diária e que importa dois estados. De Cariacica, no Espírito Santo, a Belo Horizonte, em Minas Gerais. São exatamente 664 quilômetros. E essa viagem dura, em média, 12 horas. Circa de um milhão de pessoas utilizam anualmente o trem de passageiros da Vale. Ao longo do trajeto, são 30 pontos de embarque e desembarque. O seu Sebastião está acostumado a fazer essa viagem. E lá se vão quase 50 anos pelos trilhos da Estrada de Ferro. A primeira vez que são dois de trem, dois de mano, o senhor lembra? Ah, 18 por um ano, né? Então, eu vi que na Igualdade falaram-se todos. E muita coisa mudou ao longo do tempo. Antigamente, como é que era? Ah, a gente chegava aí na Igualdade, cheio de coelho, da casa de coelho. O banco, como é que era? O cara, de madeira. Não era confortável como esse, não. Mas hoje, como se fosse uma passagem normal, antigamente, ela era pequenininha. Até que eles carimbavam, curavam a passagem, assim. Aí, no lugar que você fosse uma vitória, aí curavam em cima. Atualmente, o trem conta com alta tecnologia. Há dois anos atrás, dois anos em conta, a gente renovou toda a nossa frota, né? Então, hoje, todos os lagões, todos os carros são formatizados, Então, tem, seja na classe econômica, seja no executivo, tem ar condicionado para todos. Hoje, a gente tem o vagão cultural, que já é uma realidade, já é uma rotina de viagem no nosso trem de passageiro, né? Que a gente passou, também, no ano passado, o TTI. O pessoal pode viajar, se olhar em Colômbra, assiste-me. O filme, tem um cartáculo de filme aí, bem interessante. Tem também Wi-Fi. E segue nossa viagem. Se me dar a fome, tem lanchonete, um pão de quente, e com a vontade, o Aissu. Durante a viagem, dá para comer quantos pães de quente, e tomar quantos cafés? Eu tomo dois. Cafés, dois pães de quente, daqui até a baladares. E dá para fazer a viagem sem o lanchinho? De maneira alguma. Pelo caminho, pelas paisagens. Visual, é de tirar o fule. Já é noite, quando o nosso destino se aproxima. E H, chegamos. 8h10 da noite, Estação Central de Belo Horizonte. E pensa que quem carou mais de 13 horas de viagem entre o Espírito Santo e Minas Gerais, chegou aqui cansado? De nada. Foi tranquila, já, foi tranquila, muito gostosa, prazerosa. Que maravilha. O repórter em Brasil termina aqui. Obrigada.